Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí. Dessa vez Storming Connections é o seguinte, mano. Esse vídeo aqui que ele mandou pra mim foi o nosso mestre Damien, mais uma vez fazendo a boa aí na parte de conteúdo do Connections, né? E esse vídeo aqui que ele me mandou basicamente é no canal do Mr. E, beleza? Inclusive eu vou deixar pra vocês o link aí, no caso, comentário fixado ou na descrição. E basicamente tá escrito aqui, esses, digamos que personagens antigos, né? Eles ganharam aí buffs insano, no nada o Storming Connections é relacionado ao segundo juts deles, que basicamente no Storming Connections não vai ter mais o esquema de tilt, né? Que é justamente você pegar, por exemplo, o controlinho, tá ligado? Aí você arrasta o analógico esquerdo pra algum lado e aperta o bolinha, ou o B, que seja, tá ligado? Dependendo da plataforma que você estiver jogando, tá ligado? Aí é a coisa que vai acabar e eles vão transferir o triângulo e o quadrado, assim como você faz o primeiro juts, né? Que é triângulo e o bolinho, o segundo vai ser triângulo e o quadrado, beleza? Então vamos ver com vocês aqui como é que foi a transformação de alguns personagens, né, cara? Porque eu nem vi esse vídeo ainda, mas vamos ver com vocês aqui agora. Mais uma vez, como eu falei pra vocês, canal Mister E, tá? Aqui ele já tá falando sobre o Nados for Ultimate Ninja Storming Connections, né? Aí mostrando aqui todos os personagens e tal, beleza? Mais de 130 personagens, beleza? Lembrando que ele vai lançar mais, né? Conforme for sair nas DLC e lançamento de 17 de 11. Tá, primeiramente temos aqui, tá? Esse daqui é o, era pra ser o Chute do Pen, tá ligado? Foi pro triângulo e o quadrado. Beleza, agora temos o Shino, tá? Ah, interessante, hein? Dá pra combar ainda, ó. Pode crer, mano. Ah, interessante, ó. Pode crer. Então, da Temari agora, a Temari, infelizmente, foi nerfada, não foi? Ô, louco. Beleza. Tá. Tá, aparentemente não tá tendo como sair dos combos de quadrado, velho. Eles mexeram, tá ligado? Porque esses combos eram tudo quebrados, rapaziada. O combo da maioria dos personagens que atacam de longe, eles não tinham combo perfeito. Ou seja, você tá tacando o quadrado ali, que nem a Temtem ali, aí vai tacando as ferramentinhas dela, as coisinhas lá, aí tinha hora que você conseguia começar a defender, tá ligado? Então, acho que é coisa que eles tiraram desse esquema. Então, agora você não consegue defender mais, tá? Dá pra ver que tá atordoando, então provavelmente vai dar pra combater com o Timmy dependendo, cara. Tá ligado? Dropou do Altair também, o Taktan... Lembrando que esse aqui é vazado, rapaziada, tá? Oralzinho. Beleza. Vamos ver. Caraca, mano. Praticamente todo o combo do... Nossa, o combo inteirinho do Takata, né? Takataka. Ele tá, tipo assim, arremessando pra trás, tá ligado? Deu uma atordoada, né? Ele é o louco. Que isso, mano? Cara, o agarrão dela arremessou o cara lá em cima, ela é pelo Eno Alto, velho. No caso da Fu, né? Beleza. O Yuko já é quebrado, né? Ah, vai falar que sentiu como é quebrado, agora é Juts, né? Vai falar como é quebrado ainda, não dá pra eu parar, velho. Beleza. Garrãozera. Agarrão. É. Aqui eu não vi muita coisa de diferença, não. Beleza. Tá. Tá. E deu um... É o Katun? É o Katun, mano. Beleza. Ele taca kunai junto com o Katun, mano. Mais ou menos deu pra perceber. Dá pra ver que é um combo também, tá ligado? Não para de combate. Mas eu vi que ele tá com as kunaizinhas junto, cara. Isso que eu achei estranho. O Orochimaru, beleza. Ué, parece que ele dá no estilo vento ali. Olha lá. Ô, louco, velho. Diferente esse do Orochimaru, hein? Coisa que ele não fazia no tilt dele. Mesmo do Klerby. Ó, que da hora, velho. Nossa. Ele vai em pera, hein? Ele meio que transforma um pouquinho no chakra ali do Oito Caldas, né? Já solta a Biju Dama e já parte pra cima de novo no combo, ó. Pode crer. É outra coisa que eu não me lembro. Esse da Tsunade também. Será que esse inimigo relalei cai? É arremessado pra trás, né? Parece que vai ter muito sistema de combo, rapaziada. Moral. Beleza. Daqui... Ah, tá. Ah, e daí já era o tilt dela antigo. E esse negócio que as águas caem lá de cima, né? Que ela faz. Beleza. Aqui é o garrão padrão. Tá. Arremessou pra cima e já vai pra cima de novo. Beleza. Da hora. Ah, tá. O primeiro juts. É, quer dizer, é como se fosse o tilt, né? Se eu não me engano. Esse esquema que fez aí, ó. E já é o juts padrão, né? O personagem. E o outro é o segundo juts, tá ligado? Porque era o antigo tilt, se eu não me engano. Mas parece que não era desse jeito também, cara. Tá, e daí é o juts padrão. Beleza. E o Hiruzen. Vixe! Caraca, mano. E aí o Hiruzen vai ficar bem quebradinho, hein? Caraca, mano. Hiruzen já sentiu uma firmeza, hein? Vai dar muito combo, cara. E esse daí... Ah, tá. Parece que melhoraram o... Ah, melhoraram o Kambui, mano. Interessante. Finalmente. Opa! Deixa eu ver se tu viramos aqui. Rapidão. Mas é da hora. Cadê uma comida na vida, tá vendo? Se o cara não ficar esperto, ó. É bem rápido, né? Você pode usar uma estratégia aí pra esconder o... Esse segundo jutsu agora, né? Aqui ele teleportou. Beleza. Padrão. Tá, ó. É o Hirai Shin, né? É o Hirai Shin como segundo jutsu, né? Beleza. Delta. Tá, eu acho que aqui já... Já tá terminando o vídeo, se eu não me engano, velho. É isso mesmo. Tá terminando o vídeo. Beleza, cara. Então eu acho que não mais sim, rapaziada. Tá? Dá pra ver que vai ter muito personagem que vai ficar bem usado, né? Nessa parte aí de ser segundo jutsu. Eles reformularam os jutsu de alguns, né? No caso, que o Chute era totalmente inútil. Agora eles se tornaram o negócio mais útil. Tipo o Dorotimaru, que eles parece que fizeram do zero, tá? Aquele antigo Dorotimaru, pelo amor de Deus, mano. Que ele faz aquela... Vira tipo uma cobrinha e sai voando assim, que lá é ridículo, mano. E fora também o esquema dos personagens que atacam de longe, cara. Que a galera que curte os personagens que atacam de longe, agora, pelo menos, se você conseguir pegar o cara no combo, você não vai dropar tão fácil, né? Porque era tudo bugado, cara. Quando você começava a usar personagens que tinha quadrado, é um ou outro só que sobressaía, onde o cara não conseguia sair do combo. Mas a maioria, cara, você conseguia sair do combo deles de boa. Agora não vai poder mais. Até tem, até a Mari foi mostrada ali, o Taka Taka também, né? O Taka também parece que ficou bem legalzinho. Eu acho que não vai ser aí, cara. Tá? Então, ó. Em breve vai estar lançando pra gente ir. Tá faltando hoje, se não me engano, 5, 6 dias, tá ligado? Acho que tá faltando 5 dias. Vai faltar 4 dias que eu vou postar esse vídeo pra vocês. Então, basicamente, assim, rapaziada. Tamo quase chegando, então. Cara, da hora, cara. This time connection vai ter bastante conteúdo. Eu quero que você acompanhar. É nóis, beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa meus comentários o que vocês acharam. É nóis. Valeu! Tchau.